Por que tinha de ser com você Essa minha paixão? Por que, por mais que expliquei Você não entendeu o meu coração? Por que a vida tem que ser assim? Cheia de ilusão Por que, quando precisei E você não veio e eu fiquei então Fiquei na saudade Sem felicidade Saí por aí Tão triste e calado Sozinho, magoado Sem você aqui Busquei nas lembranças Os grandes momentos De felicidade Mas tudo é triste Sem você aqui Amor, que saudade Por que, a vida tem que ser assim? Cheia de ilusão Por que, quando precisei E você não veio e eu fiquei então Fiquei na saudade Sem felicidade Saí por aí Tão triste e calado Sozinho, magoado Sem você aqui Busquei Busquei nas lembranças Busquei nas lembranças Os grandes momentos De felicidade Mas tudo é triste Sem você aqui Amor, que saudade Fiquei na saudade Sem felicidade Saí por aí Tão triste e calado Sozinho, magoado Sozinho, magoado Sem você aqui Busquei nas lembranças Os grandes momentos De felicidade Mas tudo é triste Sem você aqui Amor, que saudade Transcrição para o canal